Trago dentro do meu coração Uma estrela à tua imagem Que me encanta doce e me devora Como um animal selvagem E na sombra apareceu um anjo Viajando até ao fim da noite Pelas margens da loucura Margonha no ar e o da vertigem Fui andando à procura De um sonho que sinto um esquecimento Não sei se a vida é demais para mim E o que sinto já não sei Foi assim que eu conheci o anjo Foi assim da noite da cidade Foi assim que eu conheci o anjo Foi assim que eu conheci o anjo Era quase tudo Pelo ar ao peso de ser Carregando todo o peso do mundo Pelas ruas ao amanhecer E tudo isto era tanto e tão pouco Não sei se a vida é demais para mim E o que sinto já não sei Foi assim que eu conheci o anjo Foi assim que eu conheci o anjo Foi assim da noite da cidade ou foi assim que eu conheci o anjo E o que sinto já não sei Foi assim, na noite da cidade Só assim, na noite, só assim Se pode viver Foi assim, que eu conheci o anjo Foi assim, na noite da cidade Foi assim, que eu conheci o anjo Foi assim, na noite da cidade Foi assim, que eu conheci o anjo O que é isso?